Olá meninos e meninas, aqui quem fala é o professor Denis da Helpa Engenharia, professor de uma das matérias mais gostosas, mais maravilhosas, sensacional. E hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito bacana que é limites. Imagina a seguinte situação, você está atravessando a ponte Rio Niterói e seu combustível está acabando, está quase a luz piscando, a luz do combustível piscando, quase acabando quando você chega no posto de combustível. Você estava no limite de ficar no meio da ponte Rio Niterói, seu combustível estava quase acabando, muito próximo de te deixar na mão, só que não deixou. Ok? Outra situação, você jogou na Mega Sena e acertou 5 pontos. Faltou um número para você ganhar a Mega Sena. Você quase ficou milionário, quase, muito, 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 você ficou muito perto de ficar milionário. Só que não. Correto? E assim é o limite. O limite é a mesma ideia desses dois exemplos que eu passei. O limite acontece na seguinte situação. Você vai estudar o que acontece com o eixo Y, o seu eixo F de X, quando o X estiver chegando em um número, muito próximo de um número, quase naquele número, só que não vai estar naquele número, não vai estar naquele valor. Olha só, vem comigo. Primeiro exemplo. Esse eixo aqui é o eixo F de X, também conhecido por Y. Por isso, esse eixo em lilás é o nosso eixo X. O limite faz a seguinte pergunta. Qual o valor de F de X, quando o X se aproxima de um determinado valor? Então, quando o X, esse eixo aqui, se aproxima de um determinado valor, qual o valor do F de X? Estou estudando dois valores, né? Quando o X chega a um valor, se aproxima de um valor, qual o valor do F de X? Então, vem comigo. Qual o valor desta função, F de X, quando o meu X estiver chegando no 3? Quando o meu X estiver chegando no 3, meu F de X equivale a 4. Correto? Olha só, quando o meu X estiver chegando no 3, meu F de X equivale a 4. Isso é o limite. Qual é o limite desta função quando o X estiver tendendo a 3? Trocou a palavra, ao invés de ser chegando, em matemática a gente fala tendendo a um determinado valor, certo? Qual o valor de F de X quando o X estiver tendendo a 3? Ora, quando o X estiver tendendo a 3, meu F de X está tendendo a 4. Então, a resposta é 4, ok? A resposta deste exercício é 4. Porque é isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir qual o valor do F de X quando o X está chegando em algum valor, ok? Vamos lá. Segundo exercício. Qual é o limite desta função quando o X estiver tendendo a 2? Quando o X estiver chegando no 2? Quando o X estiver muito próximo do 2, mas não é o 2. Então, vamos lá, gente. Olha no gráfico aqui. Esse aqui é o meu eixo X, que está em lá. Esse é o meu eixo F de X, que está em vermelho. Quando o meu X estiver chegando no 2, olha o gráfico aqui. O meu F de X está chegando no 1. Então, a resposta deste limite é 1. Quando o meu X estiver chegando no 2, olha aqui o 2, certo? O meu F de X está no 1. Acabei de descobrir a resposta. Um outro exercício aqui do mesmo gráfico. Qual é o limite desta função quando o X estiver tendendo a 3? Então, esse gráfico aqui. Quando o meu X estiver chegando no 3, muito próximo do 3, mas não é o 3, tá? Fique bem claro, isso não é o 3, não é o 2, não é o 3 nesse outro caso também. É quando estiver chegando, estiver tendendo, estiver muito próximo daquele valor. Quando o X estiver tendendo a 3, no meu gráfico aqui, olha. Meu F de X vai estar no 2, certo? Quando o meu X for 3, olha. Meu F de X é 2. Então, a resposta deste limite é 2. Observem que, neste primeiro gráfico, tinha uma bolinha aberta aqui. Neste segundo, tinha uma bolinha aberta aqui. E aqui não tinha bolinha aberta. Bolinha aberta significa que aquele valor não está no seu domínio. E é justamente por isso que a gente estuda os limites. Porque eu quero saber o que acontece quando o meu X está chegando naquele valor. Porque aquele valor não está no meu domínio. 3 não está no meu domínio. Não existe gráfico quando o X for igual a 3. Concorda comigo? Aqui tem uma bolinha aberta. Se você já viu o vídeo sobre domínio, você vai entender que isso aqui não existe. Não tem gráfico aqui. Então, eu estou estudando o limite quando o X está chegando no 3. Ou seja, o 2,99. O 3,01. Um valor muito próximo do 3. Mas não é o 3. Aqui a mesma coisa. Eu estou estudando o que acontece com o F de X quando o X está chegando no 2. Muito próximo do 2. 1,99. 2,001. Valores que estão muito próximos do 2, mas não é o 2. Porque o 2 não existe no domínio dessa função. Ok? Tem uma bolinha aberta. Ah, professor Denis. Mas, e no outro caso aqui, no caso do 3, a bolinha não está aberta. Se a bolinha não está aberta, significa que o 3 está no domínio. Certo? Correto. O 3 está no domínio. E a gente vai fazer o mesmo estudo. 3 está no domínio. O valor da função quando o X for 3 é 2. Só que eu quero saber o limite. Quando o X estiver chegando próximo do 3, o valor dessa função também vai ser 2. Então, limite não existe só para valores de X que estão fora do domínio. Pode estar dentro do domínio. Ok? Então, é isso aí. Ficou... Esse é o nosso primeiro exemplo, a introdução a limites. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Curtam nossa página. Se inscrevam no nosso canal. E até a próxima aula com a gente. Um abraço.